Nós estamos passando por uma fase onde a mudança é muito grande e há uma necessidade no meio dessa mudança toda que tem acontecido que a verdade continue sendo exposta que os erros possam ser mostrados e que nós possamos encaminhar as pessoas na direção correta nós estamos vivendo uma época assim muito interessante porque a palavra do nosso Deus cada vez tem menos e menos valor de uma forma prática na sociedade que nós vivemos vamos ser bem sinceros quantos de nós gastamos tempo procurando conhecer nas escrituras como gerenciar dinheiro nessa época que nós vivemos o pessoal chega para mim e fala assim não dá tempo, eu tenho que pagar as contas eu entendo, mas para pagar as contas é bom a gente gerenciar o dinheiro da maneira como Deus nos manda gerenciar o dinheiro nessa época confusa em que as pessoas não sabem mais o que elas são rapaz, eu comento com as pessoas essa ideologia de gênero que tem rodado o mundo afora não precisa ficar preocupado pergunte para as suas células se você tem algumas dezenas de trilhões delas elas vão te dizer quem você é se você é XX mulher ou XY homem você não precisa ter dúvida está guardado em você e você não consegue mentir para as suas células você e as suas células quer dizer, faz parte do pacote mas vocês vão morrer e as suas células vão dizer eu te disse, eu te disse, eu te disse percebe, nós vivemos uma época onde literalmente nós estamos passando por uma crise muito grande, uma crise existencial assim, absurda a pergunta que nós temos a fazer é uma pergunta bem simples como tratar com os fundamentos porque no livro de Salmos nos é dito o seguinte se os fundamentos forem removidos o que o justo poderá fazer? e nós temos visto esses fundamentos sendo removidos assim, diante dos nossos olhos dia a dia como tratar com isso? e eu queria tratar hoje com vocês um pouco no livro de Romanos falando a respeito dos fundamentos da revelação de Deus na criação ou seja, nós vivemos uma época em que a ciência ganhou uma posição que Deus nunca deu a ela a ciência não é a verdade a ciência é uma busca pela verdade prova disso que eu tenho vários livros na minha biblioteca que eu, quando fiz meus estudos há 30 anos atrás vários deles estão totalmente desatualizados mas eu tive que estudá-los eu tive que resolver os problemas tive que fazer prova tive que se eu não falasse exatamente o que estava ali ou não tivesse conhecimento do que estava ali eu não passaria não teria o meu diploma meu certificado seja lá o que for eu tive que aprender aquilo e hoje adivinha o que? está lá na prateleira serve para segurar papel em cima da minha mesa e alguns livros eram caros e alguns deles eu paguei mais de 200 dólares mil reais para um livro que hoje segura papel em cima da prateleira mas se você olhar para a palavra do nosso Deus não é fascinante Deus não chega para a gente e fala assim pessoal vocês já baixaram a versão 2022 tem algumas coisinhas que eu precisei corrigir nas anteriores alguns conceitos que não estavam bem não é a mesma a palavra do nosso Deus permanece e é em cima dessa palavra que nós podemos construir uma cosmovisão correta uma cosmovisão a respeito do mundo a respeito de todas as áreas que nós nos estamos envolvidos inclusive na área da ciência atualmente eu estou trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos tem sido um trabalho muito interessante as pessoas falam assim rapaz mas o que você está fazendo lá? nós acabamos ouvir de missões missionário tem que estar preparado para entrar em certas áreas tem que saber falar a linguagem do povo você tem que saber como chegar lá e eu tenho certeza que nessa empresa Deus tem pessoas que ele quer trazer para o reino dele ele não me colocou lá para ficar só resolvendo os problemas de física que o pessoal lá tem esse é um deles sem dúvida mas você sabe que Deus tem sempre segundas intenções quer dizer eu vou colocar o contrário Deus tem sempre primeiras intenções e a gente fica com as segundas então trabalhar lá é a segunda intenção a primeira é que o reino dele avance e é interessante como você de repente percebe que certas pessoas Deus vai colocando no teu caminho de uma forma um pouquinho diferenciada das demais o contato é maior a oportunidade de sabe deles te verem mais de perto tudo isso é muito bonito então como tratar com essas questões todas que nós temos com nossa vida então eu queria falar para vocês de uma base que é um pilar dentro do mundo que nós vivemos mas que a palavra do nosso Deus dá uma ênfase muito grande livro de romanos capítulo 1 gostaria de ler alguns versos com vocês começando no verso 18 eu estava trabalhando ontem com o pessoal lá na palestra e perguntei a eles onde a água está vendo como o pessoal aprendeu rapidinho onde a água a água má ciência diz onde a água a vida boa ciência diz onde a água a água então se vocês me deram licença só beber um pouquinho de água porque nessa água espero não haver vida romanos capítulo 1 verso 18 até verso 23 portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente interessante eles são invisíveis mas são vistos claramente a gente precisa pesquisar um pouquinho a respeito disso tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças olha que coisa impressionante mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens de hominídeos opa na sua bíblia não está assim desculpa essa é uma versão revista e atualizada do adulto por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes répteis e ali está vai vamos orar querido Deus nós estamos uma vez mais diante da tua palavra gratos porque ela é a tua revelação nós não precisamos sair correndo atrás tentando descobrir o que o senhor pensa o que o senhor acha mas o senhor graciosamente nos revelou pedimos a ti ó Deus nesses momentos que passarmos juntos clareza de pensamento pedimos clareza também para ouvir e que aquilo que ouvirmos possa fazer sentido possa fazer parte da nossa vida possa nos ajudar a como viver nos dias de hoje dias tão difíceis pessoas assim um mundo totalmente desnorteado viver de maneira digna do teu evangelho viver de uma forma que agrada ao senhor se nós oramos humildemente no nome de Jesus ajuda-nos amém o livro de romanos é muito interessante porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja obviamente na cidade de Roma e ele procura corrigir algumas coisas alguns conceitos algumas ideias erradas que essa igreja tinha que diz respeito ao evangelho lembra que a essência da nossa vida é o evangelho Jesus disse ide e pregai o evangelho o evangelho são as boas novas isso tem que permanecer são boas novas todos os dias na nossa vida e eu creio que você sofre do mesmo problema que eu sofro que muitas vezes o evangelho parece um pouquinho distante eu levanto segunda-feira de manhã já estou preocupado com as coisas que vão acontecer com o que tem que ser feito e as vezes o evangelho parece que fica no banco de trás do meu carro à medida que estou indo para o trabalho é por isso que eu resolvi fazer o seguinte vou todos os dias de manhã indo para o trabalho eu vou ouvir um sermão então todo dia de manhã estou indo para o trabalho são 45 minutos 50 minutos é o tempo normalmente que o pregador gasta para pregar se o sermão é muito curto dá para ouvir dois se é muito longo eu ouço o que falta quando estou voltando para casa porque eu quero que o evangelho tenha primazia estou dizendo que é uma luta você deve ter essa luta eu tenho essa luta nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida o tempo todo um dia será assim e que abençoado o dia vai ser esse esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais mas por enquanto nós lutamos com essa dinâmica essa vida nós mundo ao nosso redor nosso inimigo querendo nos afastar nos levar para longe do Senhor dos pensamentos do Senhor e Paulo de uma forma muito bonita trabalha esse aspecto com essa igreja trazendo novamente alguns conceitos errôneos que essa igreja tinha com respeito ao evangelho e uma das coisas que ele trata logo no seu comecinho é a respeito da revelação de Deus eu gostaria só de colocar de uma forma bem simples para nós entendermos Deus se revela a nós de três formas diferentes através de três livros eu vou pegar as três principais e tem derivações dessas mas as três principais são as seguintes a que eu vou tratar aqui que está no livro de Romanos nesse primeiro capítulo que é o livro das obras de Deus a natureza Deus se revela a todos os seres humanos a todos através da natureza não tem como a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso ao mesmo tempo Deus se revela a nós também por meio do livro das suas palavras a Bíblia e a Bíblia é uma revelação espetacular por quê? porque nela nós entendemos o que Deus gosta o que Ele odeia o que Ele detesta entendemos sobre o seu amor entendemos também sobre a sua ira nós entendemos sobre os seus propósitos para a nossa vida entendemos quais são os alvos quais são os planos qual a maneira de Ele agir esse é o livro das suas palavras mas também tem um terceiro livro que é um livro espetacular que é o livro da sua imagem Jesus Cristo ali nós vemos o homem perfeito porque essa é a parte da humanidade de Jesus o segundo Adão fazendo tudo aquilo que deveria fazer já imaginou você e eu se nós pudéssemos voltar no tempo conviver com Jesus 24 horas rapaz Ele nunca estaria errado toda discussão Ele estaria certo imagina se nós fôssemos irmãos de Jesus pequenininhos lá crescendo juntos imagina toda briga quem é que está certo? Jesus chega da escola todas as notas boas são Ele dele já imaginou projeto de ciência se estivesse naquela época não sei se tinha ou não mas projeto de ciência Jesus chega lá em casa todo feliz com a mochilinha dele pendura a mochilinha mãe posso ajudar? o que o Senhor quer que eu faça? daí entre os outros irmãozinhos todos chateados ninguém nem pergunta para a mãe ninguém fala nada aí a Maria ia perguntar o que aconteceu com vocês? Jesus tirou 10 de novo no projeto de ciências também né? percebe Ele é a imagem Ele é o livro da imagem de Deus quando nós lemos os evangelhos nós vemos quem Ele é nós vemos como nós deveríamos ser então nós temos esses três livros específicos que são os livros da revelação de Deus para nós Deus usa nossa consciência também? sim Ele usa nossa consciência se você ler Romanos capítulo 2 Ele vai falar justamente sobre isso mas o capítulo 1 Paulo está focando primariamente nesse livro da revelação de Deus que é especificamente especificamente o livro das suas obras a natureza vou fazer uma pergunta bem rapidinha só para a gente começar e pensar um pouquinho você já fez aquela experiência do feijãozinho? praticamente essa é a única experiência que a gente faz aqui no Brasil não é só do feijãozinho qualquer forma quer fazer uma experiência legal com o feijãozinho? vamos fazer uma experiência científica compre papel celofane sabe aquele papel transparente? compre uma folha vermelha uma amarela uma azul uma verde uma transparente comprar transparente para quê? é para efeito psicológico mas compre as quatro cinco daí você pega um copinho coloque o algodãozinho coloque cinco feijãozinhos mas não pega copinho transparente não porque senão não funciona tá? pegue um copinho que seja opaco ou seja, a luz não passa só vai passar pela parte de cima onde tiver o topo então ali dentro você coloca o seu algodão você vai colocar cinco feijãozinhos em cada um deles e você vai fechar a tampa do copo com o papel celofane um vai ser verde outro vai ser amarelo outro vai ser azul outro vai ser vermelho e outro é transparente para efeito psicológico você coloca os cinco ali e todo dia coloca lá na janela ou seja onde for deixa os cinco lá pergunta em qual dos cinco o feijãozinho vai crescer mais rápido? porque você está filtrando frequências de luz é, tem um deles só vai entrar verde o outro só vai entrar vermelho o outro só vai entrar amarelo o outro só vai entrar azul e obviamente o transparente para efeitos psicológicos vão entrar vai passar todas as frequências em qual deles o feijãozinho cresce mais rápido? isso eu vou deixar para você fazer em casa experiência para a próxima semana na semana que vem daqui a um mês você vai olhar e falar assim ah, estou lembrando do Adalto que ele falou lá isso é experiência científica não é fascinante? daí você vai parar e pensar a hora que você olhar isso aí você vai chegar e falar assim deixa eu dar uma olhadinha lá na internet quais são as frequências de luz que o sol emite são as mais importantes quais são as que ele menos emite e qual a relação disso você vai falar assim ah, agora entendo é por isso que as plantas são desse jeito errado é por isso que Deus criou o sol e as plantas desse jeito que os dois se encaixam Deus é um Deus que trabalha com eficiência para que ele ia colocar uma estrela que produz um monte de coisa que a gente não usa Deus é um Deus eficiente mais uma só para a gente pensar só estou falando um pouquinho dessa revelação de Deus daí a gente vai entrar no texto você já plantou milho ou feijãozinho vamos botar o feijãozinho planta o feijãozinho lá no fundo do quintal obviamente você vai querer um pé de feijão só por curiosidade pé de feijão produz o que? ser humano produz o que? ser humano interessante nós nunca evoluímos não é assim que funciona é bem reto e direto por quê? porque Deus deixou evidências para nós entendermos todas essas coisas mas pega o seu grãozinho de feijão você já percebeu que no feijãozinho vem escrito assim do lado este lado para cima você nunca percebeu? olha lá está bem escrito é pequenininho letras minúsculas está escrito assim este lado para cima porque se você plantar do lado errado ele vai crescer para baixo e a raiz fica para cima não funciona não é assim certo? você coloca o feijãozinho lá não é interessante que o pezinho de feijão vai para cima? quer fazer uma experiência legal? pegue um feijãozinho coloque em volta um fiozinho pode ser fio de cobre bem fininho e tem que ficar em um lugar úmido então você pendura esse feijãozinho no meio do algodãozinho a hora que a pontinha do feijão começar a aparecer vira o teu fio de cobre sabe para quê? para que a pontinha do feijão agora fique para baixo sabe o que vai acontecer com esse brotinho de feijão ele vai virar e começar a subir sabe o que você faz? a hora que ele começar a subir vira de novo apontando para baixo sabe o que vai acontecer? ele vai dar a volta e vai subir de novo isso é experiência científica rapaz como é que o pezinho de feijão aquele negocinho sabe para que lado é para cima? percebe? tais homens são indesculpáveis a evidência está em todo lugar até num simples feijãozinho deixa eu te dar mais uma você já viu o formigueiro? espetacular, não é? por que que formigueiro não tem problema com enchente? e Petrópolis tem? talvez Campina Grande tenha por que que formigueiro não tem problema com enchente? está lá no chão imagina o coitadinho das formiguinhas começa a chover você vê formiguinhas andando de joelho falando senhor que não inunde mas foi construído de tal maneira o formigueiro que tem locais para onde a água vai e não são os locais onde as formigas moram aí você lê lá no livro de provérbios fala assim vai ter com a formiga ou preguiçoso considera os seus caminhos e produz ou faça lugar para a água ir para o lugar certo percebe? quando nós estudamos a natureza ela está cheia de evidências de um criador sábio deixa eu me explicar por que as pessoas tem a tendência de falar assim não, mas as formigas evoluíram deixa eu mostrar o exemplo pegue o seu cãozinho e ensine vários truques para ele minha filha gosta de ensinar uns truques meio malucos para o coitadinho do cachorrinho ela chega lá bang e o coitadinho cai nossa está treinando para ser assaltado está vendo só agora olha que legal vamos supor que minha filha pegasse esse o cãozinho que ela tem bem treinado achasse uma outra uma fêmea uma cachorrinha uma cadelinha e treinasse a fazer exatamente os mesmos truques que o cãozinho dela faz os dois cruzassem e nascessem filhotinhos e daqui uns meses os filhotinhos estão grandes o suficiente para você chegar e fazer bang o que eles iriam fazer? nada porque isso não passa de uma geração para outra e peraí como é que as formiguinhas aprenderam a fazer formigueiro porque isso não passa de uma geração para outra é impressionante Deus se revelando o problema maior é que precisamos entender o que essa dinâmica nos mostra o que seria isso? o texto de Romanos começa dizendo algo muito interessante no verso 19 que é o seguinte portanto a ira de Deus é revelada do céu percebe? a ira de Deus é revelada se ela não tivesse sido revelada nós não saberíamos nós não teríamos noção disso é aquele negócio ah Deus é amor sim ele é está correto isso mas Deus também se ira e o texto nos diz que ele se ira do céu rapaz seria tão bom se ele irasse daquele baixo mas é lá de cima porque lá de cima é possível ver todas as coisas eu digo lá de cima em todos os sentidos na física não faz sentido porque é lá de cima por exemplo minha filha mora na Coreia do Sul eu teria que dizer lá embaixo que é do outro lado mas quando eles olham para cima também é o lugar onde Deus está eu estou falando de lugar físico então a ira de Deus é revelada do céu e ela é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça esse é um texto fascinante que Paulo está nos mostrando e eu imagino que ele tem em mente muitas coisas que aconteceram lá no Velho Testamento onde Deus revelou a sua ira talvez nas mensagens que Jesus falou a respeito do final dos tempos da ira de Deus todo esse contexto de uma ira sendo revelada e tem uma razão específica a respeito disso se você olhar bem o texto aí você vai perceber que essa ira é contra toda impiedade e injustiça você percebe que o ím que está na frente aí significa não não piedade não justiça ou seja uma mudança radical daquilo que deveria ser para aquilo que não é não é fascinante que nós vivemos num mundo onde seria prático totalmente prático nós sermos ensinados nas nossas escolas sobre a criação isso deveria ser o normal imagina se nós pudéssemos pegar alguns dos nossos grandes eruditos de hoje ateus ou seja lá o que for levar de volta lá no comecinho da história para conversar com Adão imagina esse pessoal falando assim Adão realmente você não sabe nada nós evoluímos acho que Adão ia olhar para o cidadão e falar assim rapaz você não tem noção deixa eu mostrar para você Adão ia levantar a camisa falando não tenho nem umbigo fui criado como é que você explica não ter umbigo as pessoas falam mas Adão nunca existiu é mesmo? como é que a gente sabe que ele nunca existiu? porque a ciência de hoje é tão interessante que ela diz que todos nós viemos do Adão Y por que que não do João Y? eu até brinco com o pessoal que Deus criou Adão e Eva ele não criou Adão e Ivo se tivesse criado Adão e Ivo estariam só os dois no planeta até hoje não foi por aí percebe aquilo que seria o óbvio nós deveríamos perceber de uma forma bem simples bem clara a criação isso é o que deveria ser ensinado ah, mas isso é o que está na Bíblia na área de ciência nós não podemos tratar de teologia sim, vamos tratar só de ciência a ciência aponta ela mostra claramente que nós somos criados essa é uma das razões da ira de Deus que estão pervertendo trocando aquilo que é a verdade por aquilo que é mentira Deus tem uma ira Deus está irado eu posso garantir que Ele está também irado contra os nossos sistemas de ensino Ele está sendo ensinado a mentira no lugar da verdade e a mentira está sendo ensinada como sendo a verdade e a verdade tem sido dito que é mentira então nós precisamos entender onde nós estamos no meio disso lembra? Paulo está querendo ajudar a igreja de Roma a corrigir certas coisas provavelmente dentro da igreja de Roma haviam pessoas que tinham um pouquinho de dificuldade com essa questão da criação isso não é algo novo lá na Grécia Antiga cerca de 600 anos antes de Cristo já haviam filósofos dizendo que tudo teria evoluído da água há 600 anos antes de Cristo já haviam povos que acreditavam que vida teria evoluído os egípcios há quase mil anos antes de Cristo acreditavam que pequenas minhoquinhas na margem do Nilo teriam evoluído em seres humanos pessoal essa ideia de evolução não é nova nunca foi então Paulo está trabalhando com essas pessoas ali em Roma procurando ajudá-los falando primeira coisa lembrem-se da ira de Deus contra todos aqueles que mudam a verdade chamam a verdade de mentira e chamam a mentira de verdade mas Paulo dá uma razão do porquê disso porquê que Deus sente-se irado porquê o porquê da ira dele verso 19 e verso 20 falam de uma forma muito específica a respeito disso dessa do porquê dessa ira de Deus porque Deus colocou o conhecimento dele à disposição para que as pessoas pudessem conhecê-lo olha o que o texto nos diz pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles perceba duas coisas muito interessantes o que de Deus se pode conhecer ou seja o que é possível conhecer de Deus que Deus quer que as pessoas conheçam que é o básico que é o que nós veremos no próximo versículo são é simplesmente espetacular e é possível conhecer porquê porque Deus lhes manifestou rapaz olha só que coisa fascinante voa eu estou falando do passarinho que estava voando ali assim já imaginou a gente fazer coisas quer dizer nós temos feito coisas parecidas eles só não se reproduzem é bem interessante sabe a gente faz o passarinho voando e tudo mais de qualquer forma percebe o contexto Deus está falando o que é possível conhecer de mim através da criação eu fiz questão que as pessoas soubessem bem reto e direto bem claro Deus manifestou mas olha o verso 20 como Deus coloca isso de uma forma espetacular pois desde a criação do mundo ou seja desde Adão e Eva até agora os atributos invisíveis de Deus e aí Paulo menciona dois específicos que é o que se pode conhecer por meio da criação seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente por meio sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma de forma essas pessoas elas são indesculpáveis ou seja a razão da ira de Deus é que Deus se revelou ele deixou claro não tem como Deus fala assim olha isso aqui é sinal de inteligência se você quer conhecer um pouquinho mais vai hoje à tarde lá aprender um pouquinho mais sobre o design inteligente que nós encontramos na natureza planejamento complexidade isso não surge por acaso no entanto essas pessoas abandonam essa ideia de que Deus é o autor por trás de tudo isso e o que acontece aí nós temos que ver porque Deus está tão irado assim nessa manifestação dele ou seja o que Deus de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles é por isso que eles são indesculpáveis e as duas coisas que Paulo cita são muito interessantes ele diz assim primeiramente que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos então como que algo invisível pode ser claramente visto deixa eu me dar um exemplo e daí eu vou discutir um pouquinho mais o contexto um dos atributos invisíveis de Deus é ser eterno isso não é visível não tem como ver ah Deus é eterno como é que eu sei que Deus é eterno ou pior ainda o que significa ser eterno para que eu e você entendêssemos o que significa ser eterno que é um atributo invisível de Deus ele criou o tempo agora tendo criado o tempo eu consigo entender o que significa ser eterno olha que coisa fascinante sem usar o conceito de tempo não pode usar o conceito de tempo me explique o que significa sempre não pode usar o conceito de tempo deixa eu pegar o outro lado negativo tente explicar o que significa nunca imagina Deus chegar para a gente se Deus não tivesse criado o tempo e ele dissesse o seguinte eu sempre existi não faria sentido o que significa sempre Deus iria dizer eu nunca deixei ou deixarei de existir Senhor Deus o que significa nunca percebe como Deus foi brilhante em ter criado o tempo ele criou o tempo para que nós entendêssemos para que nós víssemos um atributo invisível dele é por isso que pessoas que fazem uma confusão muito grande chegam para mim e falam assim quando que Deus veio a existir eu falo assim não eu vou fazer uma proposta que é mais complicada ainda quando o tempo foi criado você não pode usar o quando porque ainda não tinha tempo rapaz agora ficou legal para a gente entender um pouquinho quem é Deus é espetacular esse nosso Deus que cria essas coisas para nós entendermos quem ele é os seus atributos invisíveis para nós entendermos quem é Deus você já imaginou que Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno Deus não criou o tempo para a gente criar relógio Deus não criou o tempo para a gente fazer fábricas de relógio e ganhar dinheiro com tudo isso não ele criou o tempo para que nós entendêssemos um dos seus atributos invisíveis e é isso que Paulo está falando ou seja Deus faz uma revelação de si mesmo ele mostra que a natureza foi trazida à existência para refletir quem ele é os seus atributos invisíveis imagina a grandeza do nosso Deus as pessoas falam para mim Deus é grande eu falo amém irmão ele é muito grande deixa eu fazer uma pergunta para o irmão quão grande é Deus ah Deus é muito grande o irmão o senhor não falou nada até agora o senhor só falou que Deus é grande continua vamos para o próximo passo quão grande é Deus não o irmão não tem noção do quão grande é Deus eu volto para o irmão eu falo irmão até agora o senhor não falou nada vamos colocar isso de forma prática daqui até o sol são 150 milhões de quilômetros eu acho que Deus é grande não peraí isso é pequeno a estrela mais próxima da gente está mais além do sol está cerca de 41 trilhões de quilômetros a estrelinha mais perto da gente eu acho que Deus é grande mas essa estrelinha mais perto da gente o senhor sabia para a gente ir de uma extremidade da nossa galáxia até a outra são 100 mil anos luz e um ano luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros eu acho que Deus é grande o senhor sabia que a galáxia mais próxima da nossa galáxia está a 2,5 milhões de anos luz lembra que um ano luz é 9,5 trilhões de quilômetros então você vai precisar pegar 2,5 milhões multiplicar por 9,5 trilhões eu falo para o irmão eu acho que Deus é grande o irmão sabia que o universo que nós moramos deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos luz então você vai precisar pegar 93 bi multiplicar por 9,5 trilhões daí você começa a ter uma ideia do universo ele fala assim irmão deixa eu contar você sabia que a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos imagina tomar uma bolacha do Senhor Deus para você ver o que acontece terrível coisa cai nas mãos do Deus vivo literalmente percebe agora nós começamos a ganhar uma noção de quem Deus é é por isso que todas essas coisas foram trazidas à existência porque quando Deus diz que ele é grande ele não está brincando ele é um grande Deus é por isso que Deus nos convida a trabalharmos com ele não é porque nós sejamos capazes é porque ele é grande não porque nós sejamos inteligentes mas porque ele é o todo poderoso sábio percebe a natureza foi criada para isso para que nós entendêssemos quem é esse Deus é por isso que os homens são o que? indesculpáveis eu estou falando pessoal foi colocado um novo observatório o Webb e mais alguns meses em julho ele já está totalmente operacional rapaz o que a gente não vai ver? as obras das suas mãos você fala assim mas a NASA não colocou esse negócio a NASA a ESA e outros grupos que trabalharam para montar esse observatório o telescópio eles não estão pensando na glória de Deus eles não mas Deus está foi por isso que Deus financiou a obra foi por isso que Deus deu ideia para esses caras vamos fazer um telescópio Deus fala tem que ser um telescópio que nos ajude a ver como foi logo no início olha para a minha palavra mas tudo bem vamos usar o telescópio daí a César o que é de César daí a Deus o que é de Deus vamos montar o telescópio vamos olhar lá no comecinho vamos ver é porque o Hubble foi muito interessante o Hubble consegue ver bem longe e até agora o que o telescópio Hubble nos mostrou é que o universo foi criado então eles querem um pouquinho mais longe porque vão ver talvez lá longe o universo não tenha sido criado porque até onde a gente viu o universo parece estar completo, complexo e perfeitamente funcional parece até Gênesis capítulo 1 quando Deus fala no quarto dia as pessoas falam a gente vai precisar ver um pouquinho mais longe é por isso que eu estou super animado com o telescópio a gente vai ver pelo menos 10 vezes mais longe com mais clareza já viu né Deus não gosta de coisa míope eu vou deixar bem claro agora vamos colocar um bom telescópio melhor ainda eu vou custear tudo ter ideias brilhantes o pessoal vai fazer e sabe o que é melhor ainda vai funcionar você consegue imaginar o que significa fazer com que um espelho de aproximadamente 1 metro e 60 tenta vir para um lado para o outro para cima ou para baixo a uma distância de 3 átomos tenta fazer um motorzinho desse jeito é espetacular o negócio está feito está funcionando de acordo com o planejado eu não sei quantos de vocês mas o que eu orei para que desse certo para que o negócio não explodisse quando estivesse subindo sabe eu falo senhor por favor o projeto foi tão bom até agora eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa mas coloca lá e não é que Deus manda esse negócio chega lá no que a gente chama de ponto de lagrange o ponto 2 e ele está parado estabilizado certinho tudo abriu do jeito que era planejado e agora só estão fazendo os alinhamentos dos espelhos e mais alguns meses tudo funcionado para que? para o louvor da sua glória para que aqueles que o conhecem possam olhar para as imagens para os resultados dessa pesquisa e falar senhor grandes são as tuas obras para que a gente possa olhar para todas essas coisas e falar não há Deus como senhor percebe? é algo espetacular porque toda essa parte da criação é isso que Paulo está falando aqui a natureza os atributos invisíveis de Deus todos eles podem ser claramente vistos e Paulo fala algo aqui muito interessante que é de uma forma muito específica quando ele trata de uma característica especial essa característica especial que Paulo fala é tanto do seu eterno poder quanto da sua própria divindade isso é um negócio muito legal por exemplo o que significa ser ser humano qual a diferença entre nós seres humanos e os primatas agora vamos pegar no meu pé porque eles ensinam que nós somos primatas primatas evoluídos eles eu não eu conheço bem a minha família todos os meus antepassados consigo chegar até o primeiro uns pedaços ali no meio que eu não lembro muito bem mas é a partir de Noé para cá eu não tenho dúvida quer dizer de Noé para lá até Adão percebe? nós estamos tratando com uma questão muito interessante que o texto fala a respeito da natureza de Deus o que significa ser Deus rapaz como que Deus vai revelar isso para a gente? o que significa ser Deus? imagina eu chegar para um chimpanzé tentar explicar para o chimpanzé o que significa ser ser humano imagina Deus chegar para o ser humano tentar explicar para o ser humano o que significa ser Deus você fala assim você está comparando a gente com um chimpanzé? não eu elevei bastante a gente você não tem noção quem é Deus se ele fosse usar o raciocínio dele com toda a sua sabedoria inteligente para se revelar a nós eu e você sairíamos daqui abestalhados sem ter a menor noção nós não entendemos é nada mas Deus nos faz conhecer de uma forma bonita o exemplo que eu gostaria de dar para vocês é algo muito interessante deixa eu começar primeiro dizendo que na língua grega quando diz que o que se pode conhecer desses atributos de Deus tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade que podem ser claramente vistos sendo compreendidos aí é como nós conseguimos ver o invisível por meio da compreensão então nós conseguimos compreender e Deus fala assim eu quero mostrar para vocês o que significa ser Deus a natureza divina a essência você fala rapaz estou pronto vamos lá ser Deus o que você esperaria que Deus fosse fazer? te dar um trabalho um tratado teológico não é? olha estude esses 50 volumes de teologia não estou dizendo que teologia não seja boa não é isso que eu estou dizendo tá? por favor estude esses 50 livrões desse tamanho mil páginas cada um de teologia e daí você irá entender o que significa ser Deus sem dúvida através das escrituras nós aprendemos muito a respeito do que ele gosta como eu já mencionei do que ele odeia todas essas coisas mas o que significa ser Deus? porque que Deus disse de uma forma tão bonita tantas vezes no Velho Testamento não existe outro Deus não que eu conheça não tem nenhum como é que Deus pode fazer uma afirmação dessa? e aí entra a parte que é bonita porque essa é uma evidência que está na natureza um dos cursos que eu fiz de matemática que foi muito interessante foi estudar geometria formas isso é muito legal porque geralmente a gente estuda assim o círculo né? vou falar nisso quer ver que legal o que seria uma reta descreva uma reta em função de um círculo é o diâmetro agora como é que se faz agora? porque se você dividir em segmentos daí não vira mais um círculo não é legal? posso dar a definição de reta? essa aí precisa levar pra casa reta é um círculo cujo raio é infinito você fala rapaz não entendi nada isso é normal fica sossegado não precisa ir pra casa deprimido ou seja a reta nada mais é do que um círculo com raio infinito estudar figuras geométricas é algo espetacular é muito legal a gente aprende muita coisa e eu queria falar de uma delas que é o triângulo pra gente poder ver estou indo pra reta final sabe a parte bonita? quando nós estudamos um triângulo você percebe que um triângulo tem três lados para ser triângulo tem que ter três lados você já por acaso já viu um triângulo de dois lados? triângulo de um lado só? triângulo de quatro lados? qual é a definição? qual é a essência? se for triângulo tem três lados é por isso que Deus disse se for Deus tem que ter três pessoas não existe Deus de uma pessoa só não existe Deus de duas pessoas não existe Deus de quatro pessoas se for Deus tem três pessoas essa é a essência da natureza divina pra concluir olha porquê quando nós olhamos a natureza você percebe que a natureza tem esse padrão três em um tempo passado presente futuro espaço largura altura profundidade qual é a base da matéria? os átomos prótons nêutrons e elétrons quantas partes tem um próton três três quarks quantas partes tem um elétron um nêutron três partes quais são as partículas subatômicas com carga elétrica três são os léptons quantas partículas subatômicas sem carga elétrica três os neutrinos quais são assim os três estados básicos da matéria eu não vou entrar no plasma porque aí você tem um monte de coisa sólido líquido gasoso quando você estuda a música quais são as três partes? melodia harmonia ritmo eu vou deixar você fazer o resto da pesquisa você vai perceber que a natureza ela é três em um essa é a razão do porquê da ira de Deus ele se revela está na natureza num simples feijãozinho até as galáxias mais distantes até as menores partículas subatômicas que nós estudamos você acredita que tudo isso é fruto do acaso? não faz sentido isso é projeto de um grande designer se você pensa que Deus não entende de física química você está errado vamos orar querido Deus nós somos gratos a ti pela tua criação obras das tuas mãos especificamente eu quero dar muitas graças ao senhor muitas graças ao senhor por ter trazido tantas pessoas à existência que estudam de uma forma específica as obras das tuas mãos para que nós possamos transmitir aos outros o significado das obras das tuas mãos a grandeza delas a complexidade a beleza a sabedoria e o poder para tê-las trazido à existência senhor nós rendemos muitas graças a ti porque aí o senhor é porque o senhor fez questão através da natureza pudéssemos entender muitos dos teus atributos invisíveis e senhor ajuda-nos a nos alegrarmos nisso no meio desse mundo tão confuso que nós vivemos eu peço a ti ó Deus ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis falando de uma forma clara simples reta objetiva a respeito da criação que o senhor trouxe todas as coisas à existência e ó Deus nós rendemos glórias ao senhor damos graças a ti porque como o senhor mesmo disse na tua palavra não há Deus como mim mesmo o senhor é Deus o senhor é o grande Deus permite ó Deus que continuemos no meio dessa geração confusa revoltada contra o senhor sermos instrumentos úteis nas tuas mãos para o louvor da tua glória para falarmos e testemunharmos a respeito da verdade em todas as áreas continua abençoando esse evento pastor Eldor todos aqueles que fazem parte do pacote todo e esse evento continue para o louvor da tua glória se nós oramos humildemente no nome daquele que trouxe a todas as coisas à existência esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais